e hoje é quarta-feira 3 de julho de 2019 e hoje todos os aplicativos da facebook corporation estão meio instáveis o instagram tá fora do ar facebook não consegue dar muito upload em vídeo postar o whatsapp você não consegue baixar áudio não consegue enviar foto só dá para trocar texto mesmo e aí começa aquela chuva de contas novas no telegram o pessoal é criando seu cadastro lá parecendo que vai migrar para lá mas de repente o pessoal se lembra que tem uma polêmica aí rolando com usuários do telegram e não é bom falar muita coisa por lá bom então para isso para compensar a gente deu uma geral aí no nosso youtube muito conteúdo novo postado eu queria comentar algumas coisas para vocês agora nesse exato momento da gravação desse vídeo são 16 horas e 19 minutos está estreando aqui a aula 1 de adobe illustrator 2019 para você que mexe com corel draw ou não mexe com nenhum dos dois mas quer aprender do zero está disponível aí aula 1 inteirinha mais de 40 minutos de informação que dá para você aprender bastante e se você quiser aprender muito mais a gente vai começar a postar diversas vídeo aulas dentro do uma passada prêmio nosso serviço de assinatura de conteúdo nesse mês de julho por 9 90 você assina vai ser inserido num grupo privado lá só para inscritos e vai assistir mais de 16 horas de vídeos publicados lá de acabou de adicionar uma conta nova no no telegram aqui tem palestra de gerenciamento de cor de epi futuro de impressão fluxo de produção é conteúdo que não acaba mais tem a série planilha produção que amanhã tem mais um episódio ensinando a fazer um sistema de ordem de serviço enfim assina 9 90 a gente começou uma série nova também ó como começar uma empresa do zero temporada 1 episódio 1 postado ontem onde nós vamos incentivar pessoas que querem empreender a empreender com impressão digital a gente sabe que existe aí um monte de empresa um monte de máquina instalada no mercado mas nem todo mundo usa sua capacidade produtiva 100 por cento muitas empresas colocam um preço para revendedores e é justamente essas pessoas que querem começar um negócio não sabe como de repente elas podem se tornar revendedores de impressão e essa série vai ensinar o pessoal a montar seu negócio direitinho bem organizado e saber onde procurar revendedores no Brasil todo se a sua empresa de impressão digital ela oferece o serviço de revenda de produtos gráficos fala com a gente que a gente pode fazer uma parceria bem legal para ajudar a divulgar o seu negócio e fazer parte da série de como começar uma empresa do zero e a gente vai publicar também mais tarde ainda hoje no dia três às quinze para cinco uma videoaula bem curtinha falando só sobre a função soma se a gente já publicou o primeiro episódio da série planilha produção tem lá quase 50 minutos ou mais um pouco sei lá de vídeo ensinando a fazer uma planilha de fluxo financeiro porém a gente cortou um pedacinho só ensinando como funciona a fórmula soma se então se você já usa suas planilhas é gosta de catucar no excel no google planilha e não sabe usar a fórmula soma se está aí bem descrito legalzinho e também no exime uma passada a gente já falou mas vale a pena falar novamente publicamos um tutorial da função soma se estou rolando aqui vocês estão vendo junto lá bem explicado bem detalhado como é que funciona exemplo se você nunca ouviu falar no soma se eu tenho lá uma coluna de valores e eu tenho lá eu paguei insumo paguei funcionário paguei luz e aí você soma quanto você pagou de insumo quanto você pagou de funcionário quanto você recebeu de venda é o soma se que vai fazer isso aí para você e aí vale a pena falar ao dia 10 de julho começa a feira filtro de print falta uma semana para acontecer se você ainda não se se inscreveu para a sua credencial vai lá a feira filtro de print ponto com ponto br para quem vai para são paulo vai ser porque é importantíssimo você fazer esse cadastro com antecedência para evitar fila e participar aí da maior feira da américa latina agora dia 10 de julho 2019 falta uma semana só e hoje como não tem o whatsapp para divulgar corrente jogar besteira aí falar conteúdo qualquer o facebook não funcionando direito estamos tranquilinho ó acabando aí falta 30 segundos 34 segundos dá para a gente conversar alguma coisa falar qualquer besteira porque não foi preciso seis minutos hoje né parece isso vale para a gente refletir que a vida digital às vezes ocupa demais nossa cabeça e quando alguma coisa sai do ar alguma coisa deixa de funcionar a gente vê que existe um outro mundo fora daquela rotina dos aplicativos que a gente sempre usa então isso vale a reflexão é muito bom para a gente medir o que fazer da vida vai imprimir e vamos encerrar então vamos lá